A luta de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932 deixou lições de idealismo e coragem em defesa da Constituição e da democracia. Uma luta que não foi em vão. 54 anos depois, em 1988, liderada pelo paulista Ulisses Guimarães, uma outra carta magna era promulgada. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. São Paulo, sempre à frente do seu tempo.